Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, mas isso se o incapacitado for humilde e esforçado, reconhecendo que sem Deus não somos nada. Fazer ou não fazer algo depende de nossa vontade e perseverança. Abrace os desafios com otimismo e não desista de conquistar o que você merece com a ajuda de Deus. Como diz em 1 Coríntios capítulo 1, do 27 ao 29, Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Lembre-se dessa frase quando se sentir excluído ou sozinho. Se você não tem muitos amigos, isso significa que você tem muita experiência de vida. Pense nisso. Uai, seu app de vídeos curtos.